É que a viola fala alto no meu peito, mano Estava vendo essa aguinha aqui que a gente está servindo na Moringa da Serra do Capivara aqui para o Vande e para o Danilo e estava lembrando de um caso de um caboclo é um caso até dramático um amigo meu que morreu de cirrose, é verdade morreu de cirrose, mas ele era tão bem humorado que dá para contar até um caso como um caso engraçado ele morreu de cirrose, de tanto beber eu me lembro que o médico proibiu de beber eu vi ele bebendo, eu vi ele fumando e falei, mas você está fumando? tinha saído do hospital os médicos tinham tirado 8 litros de água da barriga dele porque dá água na barriga, essa doença e ele falou, não, fumar pode, fumar pode eu falei, mas você não está bebendo, não? ele falou, não, só caracu ele tomava 10 caracus por dia e tanto que foi embora, antes do combinado coisa da Mardita, exagero porque isso aí é gostoso, mas não pode beber demais mas ele mesmo fez uma brincadeira, uma piada na barbearia da TV Tupi naquela época ele falou para o barbeiro o barbeiro se chamava Venceslau tinha apelido de Lau, Lau Barbeiro o Lau, o que são esses médicos, o que está adiantado a medicina tiraram 8 litros d'água da minha barriga coisa que eu nunca bebi bacana esse aqui isso aqui é para brindar uma aguinha boa com o Vandy e como eu prometi o Vandy e o Danilo de novo para vocês o Vandy, como é que você se sente assim, com esse teu filho seguindo esses rastros artísticos aí, cantando principalmente cantando as coisas que você também comunga do mesmo prazer como é que você se sente? Podrinho, você sabe bem essa história eu venho de uma família extremamente musical não músicos formais, né? de orquestra eu venho de família popular aquela coisa toda a mãe de Bragança Paulista aqui perto, o pai de Atibaia, etc uma região muito musical bom, indo mais para trás a avó tocava sanfona um bisavô tocava violino os tios cantavam em rádio o tio Neno, o tio Carlito um está vivo, o outro se foi cantavam aquela coisa linda em terça afinadíssimo, o tempo de Cascatinha em Ana muitos se lembram aqui e era muito legal então, falando de mim, que eu sei da minha história com 5, 4 anos meu pai também era músico diletante tocava aqui em violão eu ia na casa desse tio em Bragança ele tinha um violão enorme com uma estojão ele tirava debaixo da cama mas era uma emoção real a minha, né? e é lógico, eu acredito que esteja no DNA de nós todos da família esse desejo esse apreço profundo pela música e nós que vivemos no Brasil que é o país mais pródigo de música junto com os Estados Unidos com o blues com o jazz deles todos sabem no mundo então, graças a Deus nós temos na nossa veia esse amor mesmo pela música e pelos criadores dela, né? dos anos 30 20, né? e quando o Danilo começou? você começou a perceber que o Danilo... ah, eu te conto, Bodrinho e com sete meses não, não estou... não, o cara ficava em pé no berço não estou dizendo, olha... porque, gente, muitos meninos musicais numa família musical isso acontece é que as pessoas às vezes não prestam atenção porque não tem tanto interesse o pai é um arquiteto o engenheiro não está pensando muito nisso e tal isso não é julgamento é questão séria e daí, minha mulher fazia a faculdade eu ficava em casa a grande parte com ele e eu tocava ficava com o violão na correia e pra lá, pra cá e ele chacoalhava no berço certinho no ritmo, né? era muito engraçado daí, no cavaquinho alguma coisa a gente comete algumas gafes de memória mas uma musiquinha que fazia e eu com o violão daí eu vi que o cara esperava os tempos certinhos manja porque às vezes a pessoa se afoba e não percebe a pulsação ele é qualquer um que tem ritmo é, ritmo ritmo tudo é importante mas o ritmo é tudo na música, né? se o cara não tem ritmo não tem como, né? então eu fiquei muito sensibilizado sacando falei, pô, que legal mas nunca fui professor de música dei aula em escolas em colégios de música mas nunca ele seguiu o caminho eu não fui professor do Danilo aliás, um cara que vem aqui foi o primeiro professor quando ele já era adulto que é o Suami Júnior sete cordas um dos caras mais legais tinha 12 anos de idade você já tinha? você tinha? era moleque e esse Suami é um dos músicos e você começou a gravar quando? com que idade, meu amigo Danilo? olha, eu gravei meu primeiro disco eu tinha 22, 23 anos já faz um tempinho eu já não sou tão moleque assim e aí, mas eu que sou novo, é? é, mas na escola você tem uns discos eu tenho, ó esse aqui chama Danilo Moraes e os Criados Mudos é o mais recente que não dá pra falar que é o último porque dá zica, né? então é o mais recente chama Danilo Moraes e os Criados Mudos e esse outro aí? esse aqui, Boldrinho é de uma banda chamada Banguela que eu lancei há um tempo e a gente fazia muito show é forró, né? você faz parte também da Banguela faço, aí tem composição própria nesse disco e a gente fazia muito show em homenagem ao Jackson do Pandeiro esse grupo existe ainda? não, já faz um tempo que não tem mais ah, não tem mais mas é mas aí esse foi o primeiro trabalho meu que eu tive depois eu lancei outros discos na verdade já tenho cinco discos que tem músicas autorais minhas muito bom né? esse do grupo dois em parceria você faz um trabalho individual seu, sozinho com teu pai é outra coisa sim a gente não tem disco junto por exemplo mas fizemos muito show junto mas faz show faz fazemos bairro de casamentos que precisava, viu gente? musicalmente falando Noel Rosa pra vocês cantam não é o Rosa o Jackson do Pandeiro o Jackson do Pandeiro eu tenho o que você canta do Jackson do Pandeiro mais assim ah, eu canto um monte de coisa que eu gosto assim dele tem um monte essa gaiatinha dele é, tem putz, o que eu posso fazer aqui agora não preparamos assim mas eu fico aqui assistindo que eu adoro já tá bom também tá em boas mãos convidei a kuma de sebastiana pra dançar e chachá lá na Paraíba ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba ela gritava A, E, I, O O, U, Y gritava A, E, I, O U, Y Por exemplo, essa Como é bom eu vou reverenciar esses camaradas maravilhoso Nossa, quem não se lembra do Jackson hoje é fácil pesquisar entre se você estiver triste e assim e falar hoje não tá bacana coloque o Jackson do Pandeiro né, Bodrinho é verdade Bodrinho, nós falamos em off que nós somos velhos amigos pra mim é honroso isso ele falou do Luiz Gonzaga também e nós juntos conversamos muito sobre isso Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro é impossível não cultivar e não cultuar essas duas grandes almas e para esses artistas que estão fazendo sucesso que vem fazendo sucesso há tanto tempo jovens e tal jovens ali até em termos porque já tem artistas aí de 30 anos de carreira o caso do Lenine Lenine o Lenine que confessa que bebeu na água desse escabocco aí bem lembrado o Lenine o Lenine tem mais de 40 ele começou com sucesso mesmo quase de 40 é ele começou com sucesso pesado perto disso né e ele citou o Jacques vocês se lembram Tião oi foi foi descobri ele fez uma música pra ele Jacques Sou o Brasileiro uma música muito boa o que nós vamos cantar vocês dois juntos pode sugerir aquela sua com o Chico César pode vamos fazer essa ideia parece o Varengue e Ranchinho vamos ser ocupados vamos cantar eles já fizeram uma brincadeira o Vande fez uma brincadeira uma vez com quem que você fez com o Laerte do Língua de Trapo um outro grupo sobre a Varengue e Ranchinho aquela dupla magnífica a Varengue e Ranchinho eu tenho um carinho tão grande por essa a memória deles porque o Ranchinho eu até fiz ele voltar pra televisão através desse programa o Senhor Brasil era só um Brasil na Globo fui buscar o Ranchinho verdadeiro e ele fez comigo dupla durante muitos anos né e eles tinham um humor que era o que vocês reviveram lá no meu programa tinha uma brincadeira deles que eu vi eles fazendo quando eu tinha 10 anos de idade eu 10 anos de idade e eles já famosos eles foram cantar numa cidade lá perto da minha terra chamada Ituverava meu pai sabia que eu era um molequinho que gostava dessas coisas eu tinha uma duplinha com meu irmão me levou lá a Varengue e Ranchinho vão cantar lá me levou e eu olha só como esse mundo é engraçado é interessante né ele contou um caso eles fizeram uma piada uma brincadeira lá e depois e depois no Som Brasil eu vim reviver com ele porque a Varengue já tinha ido embora fora do combinado ele ficou sozinho eu revivi o caso que eles contaram quando eu tinha 10 anos lá no teatro e eu contei ele falou assim mas não lembro disso eu falei não mas você vai lembrar agora e comecei a falar pra ele e ele lembrou era um caso que a Varengue dizia assim ou o Ranchinho dizia pro Varengue assim compadre você sabe que eu arrumei uma namorada o outro falava assim arrumou compadre arrumei e ela gosta de você compadre ela me adora compadre o Ranchinho que falava porque um fazia o bobinho e o outro fazia o espertinho o mais inteligente e o Ranchinho era sempre o bobinho e o Ranchinho que falou que arrumou uma namorada arrumei uma namorada mas ela gosta de você ela me adora ela me indolatra ela me adora mas como é que você sabe que ela te indolatra que ela te adora ué porque ela elogiou eu ela elogiou você e como é que ela te ilogiou ela me chamou de idiota compadre aí o outro aí o outro olha pra ele com pena sabe e fala assim compadre você sabe o que quer dizer idiota idiota é uma pessoa que a gente explica as coisas pra ela e tal e ela não entende entendeu não então ela te ilogiou mesmo bacana Alvarengue e o Ranchinho Alvarengue e o Ranchinho você canta bastante coisa o pedacinho do Alvarengue esse nosso grupo o Prémê que nós não somos contemporâneos do Ranchinho e do Alvarengue mas meu pai mostrou pra nós daí eu levei pra esse grupo o Prémê alguns devem se lembrar um trechinho dessa aqui que nós transformamos eles já fizeram tirando um sarro daquele tempo da Silicampelo tirando um sarro não adaptando nos anos 60 aquele roquinho tunca tiqui tunca e nós revisitamos fazendo meio pesado vamos fazer um cavaquinho eu quero pinga com limão com limão com limão pra comer uma feijoada com feijão com feijão eu quero é pinga com limão com limão com limão Pra comer uma feijoada com feijão, com feijão Eu disse pinga com limão, com limão, com limão Quero pinga com limão Aí vai Tem uma deles, tem uma deles que eles falavam de bater palma Fazer o público bater palma, quando eles fizeram aí, né Eu disse, nós pede pra avançar estudo É uma varsinha, né Nós pede pra avançar estudo Que tiver aqui no salão Tiver com a mão ocupada Bata com o pé no chão Bate agora Mais um pouco Outra vez Obrigado Bate agora Outra vez Mais um pouco Obrigado Aí tem um versinho que ele falava assim Ninguém sabe o que eu vi hoje Lá no Largo da Matriz O genro bater na sogra E o sogro pedindo bis Bate agora Essa coisa Essa coisa que você fazia Faz e fazia com o premio Essa coisa de humor Lembrando esse pessoal Dizia os grandes assim, né Beethoven Esses caras dos maiores da humanidade na música Dizia assim Como é que você pode criar uma coisa do nada A gente tem que aproveitar a nossa cultura Não precisa necessariamente Que não tenha esse dom Fazê-la igual Mas uma plataforma Pra que você dê um salto na sua estética No seu trabalho O Arrigo Barnabé Que é um sujeito esquisito O som dele, né Alguém se lembra Ele ama Orlando Silva Como poucos Cansei de esperar por ela Toda noite na janela Isso é maravilhoso Ele revisitou Com diversões eletrônicas Uma música do Decafônica Aquele papo de sons meio torto Quero dizer com isso Por que? Por que renegar a nossa cultura? Nem um gênio Nem Mozart Não pode partir do nada Partiu das danças Do seu tempo Da sua cultura Quanto mais nós conhecemos Dizia o Mário de Andrade A nossa cultura Mais forte nós nos tornamos E aproveitando esse gancho Então vamos lembrar A Dona Irã Barbosa Bora A Dona Irã Barbosa Vocês fizeram um trabalho sobre ele Fizemos, fizemos Foi uma honra pra nós Quando ele fazia O centenário dele Ele nasceu em 1910 Quando passou o cometa Halley Ele estava nascendo Corintiano, hein? Boa noite, lâmpida Boa noite, mariposa Permita-me oscular em sua face Pois não Mais rápido, hein? Daqui a pouco eles me apagam As mariposas Quando chega o frio Fica dando volta em volta Da lâmpida pra se esquentar Elas rodam Roda, roda E depois se senta Em cima dos pratos Da lâmpida Pra descansar Nós As mariposas Quando chega o frio Fica dando volta em volta Da lâmpida pra se esquentar Bonita Elas rodam Roda, roda E depois se senta Em cima dos pratos Da lâmpida Pra descansar Eu Eu Sou A lâmpida E as mulheres As mariposas Que fica dando volta em volta De mim Toda noite Só pra me beijar Nós As mariposas Quando chega o frio Fica dando volta em volta Da lâmpida pra se esquentar Elas rodam Roda, roda E depois se senta Em cima dos pratos Da lâmpida Pra descansar Ó, Manu, vai se acostumando Viu, Mariposinha? Viu? Obrigado